Estamos de volta com Boa Noite Elias Neto aqui pela TV Cidade Verde, você pode sempre participar pelo 981 11 4039, 981 4039, pode fazer a sua pergunta, trazer as suas reclamações, as suas críticas e nós estaremos aqui sempre abertos e prontos para atendê-los. Primeiramente, antes de entrarmos aqui para o segundo bloco, eu quero mandar um abraço bem apertado mesmo para a Lígia Fanaia, a Lígia é uma amiga minha de muitos e muitos anos e hoje eu me encontrei com ela, ela disse parabéns, manda lá parabéns para toda a sua equipe, o programa está muito interessante, estou gostando muito. Oi Lígia, um beijo para você e para toda a sua família, para toda a família Fanaia. E tem também o senhor Flávio, Flávio Wilson, ele trabalha na clínica IDEA, lá da médica doutora Graciela, que é a minha dermatologista, ele também me disse na sexta-feira que todos os dias, todos os dias de 18 às 19 horas, ele assiste aqui o Boa Noite Elias Neto, então boa noite para você, obrigado pela audiência e também um abraço para a Solange, encontrei com ela ontem, ela disse olha você estava no outro canal e aí quando você mudou eu falei eu tenho que acompanhá-lo, olha que fidelidade, né? Legal, muito obrigado Solange, um beijo para você. Vamos agora falar sobre o nosso entrevistado, já coloca a imagem aí para eu contar um pouquinho essa história, é que o nosso entrevistado é músico, jornalista e escritor, além de vocalista e principal compositor da banda de rock BD ou balde, com a qual circulou por todo o Brasil e América Latina, fez oito álbuns, milhares de shows, vários clipes, ganhou prêmios, sucesso de público e crítica e até gravou um acústico MTV. Ele também é fundador do Império da Lã, que virou bloco de carnaval e arrasta dezenas e milhares de pessoas no carnaval de rua de Porto Alegre, lançou um livro de contos com o seu alter ego, só mascarenhas, e voltou a ser repórter no programa Minha Receita, na Band, com a apresentação do chefe Eric Jaquim, depois de ter comandado atrações na rádio Ipanema FM, na MTV e na RBS, a Rede Brasil Sul. Então, é por isso que vamos dizer agora, boa noite, Carlinhos Carneiro. Boa noite, Alisson, tudo bem? Muito obrigado por estar me recebendo. É, nós que agradecemos. Boa noite para todo mundo que está assistindo aí também, um beijo para a Solange. Legal. Solange? Que tu mandasse um beijo também, mas eu também quero conquistá-la. Está certo, muito bem, beijo para a Solange. É que, por coincidência, a Solange também é minha mulher, né? Para ela também, então, está ótimo. Para pelo menos sete Solange hoje estão mandando beijos agora. Legal. Então, eu estava dando uma olhada, você está de férias, né? Praticamente. Para cada função, se for juntar cada função, vai ser um ano sabático? Ótima pergunta, né? Eu nunca consegui, eu acho que eu não sei o que é ter férias desde a época da faculdade, assim, quando eu estava cursando a faculdade, bem no comecinho da faculdade, porque desde que eu entrei no jornalismo, eu comecei a trabalhar logo em seguida e eu acho que eu nunca tive férias. Eu também enveredei pela parte artística do jornalismo ali, eu fazia fanzine e coisas assim e promovia eventos. Então, sempre, o cara nunca parou. E você terminou a faculdade quando? No ano de 2000, eu fiz o meu trabalho de conclusão e gravei um disco ao mesmo tempo. Ah, maravilha, hein? O meu disco estourou em todas as rádios do sul do país e tocamos em todo o Brasil. E o TCC virou livro. E aí o TCC ficou para trás do jornalismo. Foi quase esquecido. Mas, no entanto, eu era o assessor de imprensa da banda, né? Tinha essa visão jornalística, assim, de como fazer a assessoria. Ah, mas aí você juntou TCC com a banda, como é que foi? O tema foi mais ou menos nessa linha? Não, o TCC não tinha nada a ver com a banda. Eu estava escrevendo sobre o Twin Peaks, aquele seriado de televisão norte-americano do David Lynch e do Mark Frost, e eu estava escrevendo sobre cinema sensorial, sobre levar o cinema sensorial para dentro da televisão, né? Mas você já volta, então, já na próxima semana, parece? Você já volta? Essa semana mesmo eu estou voltando para Porto Alegre para fazer mais um monte de shows aí. E agora, em agosto, a gente está conseguindo retomar os shows que foram desmarcados na época da enchente de maio, agora de 2024, que destruiu o nosso Estado e que deixou, mais uma vez, empolvorosa o pessoal da cultura do nosso Estado, que, assim como na pandemia, foram os primeiros a ser atingidos e são os últimos a se recuperar. Eu, graças a Deus, tenho muitos privilégios de ter tido uma carreira que foi benquista pelo público gaúcho, pelo público do sul do Brasil, e aí eu posso viajar mais, assim, mas tenho muitos colegas músicos, o pessoal da equipe técnica e todo mundo que trabalha com eventos e tudo mais, onde o aperto foi muito grande, né? Sim. E agora, a partir de agosto, ainda está acontecendo, o Estado ainda está começando a sua recuperação, né? E esse mês de agosto agora é um mês que promete bastante para o pessoal dessa área e eu vou estar aí fazendo uns shows que foram desmarcados na época. Que bom, que bom. A sua região foi atingida? A cidade que eu estou morando agora, que é Viamão, a primeira capital do Estado, antes de Porto Alegre, fica ao lado de Porto Alegre. Conheço. Ela não foi muito atingida. Quase todas foram atingidas, porque foram, acho que, 280 cidades que foram atingidas no Estado do Rio Grande do Sul. E, de alguma forma, a Viamão foi atingida, porque a única estrada que ligava Porto Alegre ao resto do Brasil e do mundo era através de Viamão. Aí congestionou tudo, complicou para caramba. Congestionou tudo, acabou tudo em supermercado, acabou a água por mais de 15 dias. É, mito ou é verdade que quem mora em Viamão dirige muito mal? Eu mesmo nem tirei a carteira ainda. Ah, então, já entendi, já entendi. Para evitar, já não tira mesmo a carteira e pronto. E tem uma gíria, uma expressão que se fala lá em Porto Alegre, principalmente, mas em Viamão também se fala, que é quando o cara chega atravessado numa conversa, a gente costuma dizer assim, pegou o Viamão lotado. Pegou o Viamão lotado. Pegou o Viamão lotado, quer sentar na janelinha. Quer sentar na janelinha. A gente que olha em Porto Alegre, olha para a placa de um carro, e fala, e é de Viamão, sai dele, sai dele, sai dele. Falando sobre férias, acho que você já pegou uma energia também aqui no Mutuca, né? É, eu estive ali no Rio Mutuca. Visitei a Chapada dos Guimarães. É a minha segunda vez aqui em Mato Grosso. Na primeira vez a gente foi até a Chapada, mas não conseguimos entrar ali nos balneários e tudo mais para eu dar uma visitada que já tinha fechado. Mas aí hoje, dessa vez que eu vim agora, eu falei com o pessoal que me trouxe assim, ó, só tem uma exigência. Dessa vez eu não quero deixar de conhecer a Chapada. Na verdade foram duas exigências. Quero conhecer a Chapada e comer mais ventrechas de Pacu. Ah, e já comeu algumas. Claro, agora sim. Isso é muito bom, né? E por que você veio a Cuiabá agora? Vim participar do show de 15 anos da banda Imitáveis. Imitáveis. São amigos, né? Queridos aí. A gente tem muitas referências em comum aí do rock que a gente gosta. Tanto eu lá na Bidelbaldi, com as coisas que a gente gosta lá do Sul e com as coisas do mundo. E eu vejo que os imitáveis também têm uma ligação com esse jeito de fazer o rock de uma forma descontraída, irreverente, né? E prezamos por nos vestirmos bem. Os imitáveis estão sempre de terno, de gravata. E eu também sou um cara que sempre que possível estou bem trajado. Cada vez mais bonito. Cada vez mais bonito. É o que a minha mãe sempre diz. Exatamente. Agora, por que, Roque, Bidelbaldi? O nome Bidelbaldi foi por causa de um poeta que tem gaúcho chamado Luiz Coronel. Um poeta que, de 86 anos agora, mas no começo da banda ele tinha... Estava no auge do seu 61, assim. E eu tenho conexões familiares com ele. Ele é primo da minha avó. E ele tem um poema lá sobre o Cavalo Verde, onde ele faz várias conexões metafóricas entre o Cavalo Verde, o Campo, o Poncho Verde, né? Que é o lugar onde se assinou o tratado da Guerra Farroupilha. Foi no Poncho. Foi no Poncho Verde, né? Na região de Dom Pedrito, na campanha, perto do Debagé. E aí... E no meio tem Bidê ou Baldi. E eu achei bonito aquele verso e resolvi incluir. Bacana. O pocho que você está falando é aquele que se coloca... É o pala, né? É o pala e cobre o cavalo também, né? Para a chuva, né? É, isso. A gente usa para se cobrir também, né? Exato. Os gauchinhos da cidade, da capital, usam para se cobrir. Porque lá é frio, né? É muito frio. Na campanha, então, é muito frio, né? E é feito de lã que a pecuária do ovino era muito comum na região da campanha, né? Inclusive, a minha família trabalhava com isso. Meu avô era da Cooperativa Bageense de lãs. Ele era um imperador das lãs, assim. Aí, como tu disse ali no começo, eu fundei um grupo, que é um grupo com mais de 120 integrantes, chamado Império da Lã. Porque agora eu estou me colocando na posição de que outra hora foi de meu avô, que é de imperador da lã. Entendi. E aí eu ofereço novelos de lã em troca de carinhos. Não, mentira. Eu já ia levar a sério. Não, a gente só faz música que se diverte de montão. Exatamente. Até eu ia perguntar, Império da Lã, que seria uma indústria da lã ou uma banda, né? Aí virou um bloco, né? Isso, é uma brincadeira que existia por causa disso, porque o meu avô era presidente dessa cooperativa. E aí um amigo dizia, o Carlinhos era neto do imperador da lã. E aí a gente, quando foi colocar o nome... O Império da Lã é uma banda que não tem formação fixa, não tem estilo fixo, não tem repertório fixo. Cada vez que se apresenta, se apresenta com uma formação diferente, toca um repertório diferente e faz um show exclusivo para as suas plateias, onde quer que esteja. Cada vez que a gente vai tocar, a gente faz uma coisa diferente. E com isso a gente tem mais de cento e tantos integrantes dentro da banda. E aí é uma banda anárquica, que é uma ideia anárquica que engloba todo o pessoal da cena musical gaúcha, que é rica. E, no entanto, a gente seguido, a minha, o meu pessoal, é seguido convencionado ao rock gaúcho, chamado rock gaúcho. E a gente se vê influenciado por tão mais coisas do que só o rock gaúcho, que a gente resolveu criar uma banda que tivesse toda essa pluralidade, né? E dentro das nossas várias aventuras, a gente fez shows tocando discos inteiros, a gente fez show tocando música de novela, que é um grande sucesso, Império da Lã Novelas. Toca, fez o tributo a Hans Donner, daí tocava só aberturas de novelas. Trazia o tributo a Sullivan Massadas. Tocava todos os grandes sucessos de Michael Sullivan e Paulo Massadas, que tocaram em novelas, né? E dentro dessas várias aventuras que a gente teve, surgiu a oportunidade de criar um bloco de carnaval. E o bloco de carnaval foi onde a gente perdeu o controle. Aí são milhares. Se tornou de toda a cidade, virou um dos blocos mais queridos do carnaval de rua de Porto Alegre. E a festa do carnaval de rua em Porto Alegre já está há uns 10 anos, sendo muito grande, com dezenas de milhares de pessoas na rua, enlouquecidas, né? Sim, e aí vocês tocam, o carnaval também é autoral ou vocês pegam marchinhas também antigas? Tem música, muitas músicas autorais. A gente lançou quatro discos, que a maioria do repertório desses discos são inspirados nas músicas que a gente fez para o carnaval. Sim. Mas a gente também toca grandes clássicos do rock gaúcho e em versões marchinha de carnaval, o axé. A gente toca grandes clássicos da música em geral. A gente já fez New York, New York em versão axé. E aí a gente se diverte de montão. O público não sabe o que esperar do nosso show. Como eu disse, é anárquico. Eu acho que o Brasil não conhece a cultura gaúcha, né? Assim como é difícil de conhecer também a cultura matogrossense. É um lugar comum dizer, né? Mas é um país continental. Mas, infelizmente, também é comum a gente não se conhecer culturalmente, que é muito triste. E para nós aqui, quando a gente fala em cultura gaúcha, já pensa em Vaneirão. Vaneirão e tal. Sim, ótimo. Perfeitamente. Tranquilo. Mas os ritmos são muito variados. Só que o que você está dizendo aqui já se percebe isso, né? Sim. Na música pop existem nomes muito importantes, né? Que são do Rio Grande do Sul, Engenheiros do Havaí. Nenhum de nós. Não sei se aqui foi bem conhecido, mas em alguns lugares que eu vou, sempre todo mundo ama o Ney Lisboa. Na MPB tem muito culto ao Vitor Ramil, a família Ramil, que tinha o Cleiton e Kledir também. Eu me lembro. Eu assisti a um show do Cleiton e Kledir aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. Showzaço. Ah, eu sou muito fã. Desde criancinha, eu sou completamente fã de toda a família Ramil, né? Sim. Que eles são baluartes da nossa música. E eu fico curioso. Como é que vocês conseguem reunir as pessoas para a banda? Porque, já que tem aí 100 componentes, mas uma banda teria que ter quantos componentes? A gente monta conforme a necessidade. Ah, para o Carnaval, quantas as pessoas a gente vai precisar? Ah, vamos precisar de muita gente na percussão, vamos precisar de sopro, vamos precisar na harmonia, quantas pessoas nós vamos ter? Aí a gente monta, ah, dois guitarristas, um baixista, um tecladista, quantas percussões? Quatro, cinco percussionistas? Isso aí a gente monta lá um grupo de 15, 16 pessoas para botar em cima do trio elétrico. Aí quantos vocalistas? Dois, três vocalistas. Aí a gente monta esse grupo conforme as disponibilidades de cada um. Porque todo mundo que faz parte do Império da Lã são dos músicos mais conhecidos do Rio Grande do Sul. Então nós temos desde a cantora Adriana Defente, que é uma cantora de MPB também muito conhecida lá no Rio Grande do Sul, há membros de bandas como a Jingo, que é a antiga Jingle Bells, o pessoal da comunidade ninjitsu, acústicos e valvulados, pessoas de várias bandas que a gente liga, oh meu, vai ter show de atalto, pode? Esse pode, aquele não pode. E tem a coisa de quem domina o repertório de uma determinada coisa. Quando a gente faz o Império da Lã Novelas, não pode deixar de ter o Chico Paixão, que é um grande guitarrista que toca numa banda fantástica de música instrumental chamada Fan Callister e numa grande banda pop do Rio Grande do Sul que se chama Ultraman. E ele sabe tudo de novela. Daí ele já chega com tudo mastigado. Ah, essa daqui é da novela Água Viva, essa daqui é da novela Pedra Sobre Pedra. E aí a gente monta o repertório do show e ele tem que participar também. Então sempre tem alguém que tem que participar nesse momento. É um belíssimo trabalho e democrático, né? É, isso aí. Muito bom. Escuta, voltando lá na BD, o baile, tem um acústico aí no TV para a gente curtir um pouquinho aí? Dá para rodar para a gente aí? Que legal. Que legal. É, eu acho que é... Ah, não, aí não é o acústico. Isso daí é o espetáculo Coração de Búfalo. Ah, sim, perfeitamente. É uma peça de teatro que a gente faz lá em Porto Alegre. Aí, no caso, é num teatro muito clássico que é o Teatro de Arena. E é um espetáculo baseado em bolero, samba-canção, aquela música brasileira pré-Bossa Nova. Sim. Dick Farney, Lúcio Alves. Lúcio Alves. Aquelas grandes cantores, que é uma coisa que... Uma cultura que parece que foi suplantada pela Bossa Nova. E, no entanto, era tão linda e influenciou a Bossa Nova. Sem Dick Farney não existiria a Bossa Nova. Aquele cara que está cantando ali é você. Sou eu mesmo. E essa cantora ali é a Denise L. Cardoso. A gente está cantando justamente aí uma música que era cantada pelo Lúcio Alves e Dick Farney, que é a Tereza da Praia. Ah, sim. Vamos fazer o seguinte, vamos agora assistir um pouquinho, né? Vamos subir o som um pouco aí para a gente curtir mais o telespectador também. A Tereza da Praia não é dinheiro. Não pode ser sua, nem tua, também. Não vai falar, então vamos subir a Bossa Nova. Muito lindo, muito bacana, super animado, né? É, é um grande momento aí. Eu inventei esse show como repertório. Quando eu fiz 40 anos, eu resolvi fazer um show de música de tiozinho. Que eram as músicas preferidas do meu pai. Eu queria fazer uma homenagem ao meu pai. E aí eu juntei esse repertório com Dick Farney, com essas coisas. E algumas autorais minhas que eu nunca tinha gravado, porque não se encaixavam dentro dos meus projetos. E daí a gente criou o Coração de Búfalo, que tem uma banda e mais quatro atrizes que interagem com a gente. E aí, mais uma curiosidade, Coração de Búfalo, por que Coração de Búfalo? Ah, é uma piada nossa, assim, eu sou um cara bem compreensivo. Ah, o Búfalo é compreensivo? É, não, Coração de Búfalo é porque é grande, assim. Entendi. Ah, não deixa, eu sou Coração de Búfalo. E você é um cara compreensivo? Eu tento ser. Meu ódio é o meu sentimento mais caro. Para ganhar ele, tem que ser muito ruim. Meu ódio é o sentimento mais caro. Meu ódio e a mentira e o meu ódio são coisas caras em mim. A mentira, é difícil de tirar uma mentira de mim, porque eu tenho que me lembrar dela, me acordar lembrando, aquele dia eu menti para o Elias Neto, isso, isso e aquilo. E aí eu tenho que, sabe, a gente tem que remoer uma mentira. E o ódio também, ah, não, aquele cara eu odeio, eu odeio ele por causa disso, 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 daquilo. Sempre tem que lembrar, porque vai que eu passe por ele, me esqueça que eu odeio ele e cumprimentei. E aí, tudo bem? Não, não, não. Você já escreveu isso aí? Você está escrevendo? Eu fiz uma música, mas ela ainda não foi lançada. Ainda não foi lançada? Maravilha, maravilha, né? E por falar nisso e escrever, você escreveu um livro de contos, né? O que você contou ali? Esse livro de contos é de um alter ego, que eu tenho chamado Só Mascarenhas, que eu escrevia no fanzine, que eu contei que eu fazia na faculdade, com esse nome. E aí, depois, por um tempo, quando eu publicava textos meus na internet, no Facebook, em outras redes sociais, eu usava esse alter ego aí, Só Mascarenhas. E aí, eu juntei esses textos que eu tinha espalhados pela internet e coloquei num livro. Já faz tempo, foi em 2015, já está na hora de lançar outro. Já está na hora de lançar outro. O reeditar aquele, né? É, agora eu gosto de ir adiante, eu gosto de coisas novas, né? Coisas novas. Quem quiser comprar, pode entrar lá no meu Instagram, arroba carvinhoneiro, que eu tenho um milhão deles para vender. Ah, é? É, não vendeu muito, cara. É, né, poxa vida. Não, estou triste com isso. A gente fica triste, realmente, né? Porque às vezes... Exato. Você é jornalista, compositor, escritor, que mais que você é? Ah, assim, há um período em que você diz, agora eu estou mais jornalista, agora eu estou mais escritor, agora eu estou menos isso? Ou não? Ou tudo se mistura? Eu acho que existem períodos que eu sigo mais para um lado do que para o outro. Tem umas épocas que eu estou muito compositor. Sim. E tem épocas que eu fecho a minha antena para isso. É uma época que eu estou caminhando na rua e já começo a inventar melodia, gravar no celular e tomar nota de ideia de letra. E eu sei que eu estou voltando minhas energias para isso. Tem horas que eu estou mais escrevendo textos que eu me obrigo. Eu ando fazendo isso ultimamente, inclusive. Então, eu estou compondo menos agora e estou procurando escrever mais. Porque daí eu me obrigo a escrever. Todo dia eu tenho que sentar e escrever alguma coisinha. Nem que seja lá dois, três parágrafos sobre por que a xícora ficou no canto do balcão. Eu tenho que desenvolver um pouquinho sobre isso e me forçar a escrever, que daí eu desenvolvo mais para esse lado. Mas a arte em si, eu entendo como sendo a coisa toda. É o pacote completo. Vai além do que eu produzo. Está também no fato de ser um pai, por exemplo, que eu estou com uma filha de sete meses agora, de estar curtindo a minha filhinha e ficar o tempo inteiro inventando musiquinha para cantar para ela na hora que ela... Agora vai comer a bananinha. Agora vai ter que... Aí invento uma musiquinha para ela ou conto coisas ou tiro na hora de fazer foto, de registrar coisinhas dela. Eu vejo que tudo isso faz parte do meu eu artístico e eu entendo como o meu eu artístico sendo a minha principal obra. Sim. Não sei se dá para me entender. O público provavelmente viajou nessa hora. Nessa hora. Mas seja bem-vindo às viagens de Carlinhos. Por falar em viagem, o que seria o Bife Simples? Pá! É a maior das minhas viagens. O Bife Simples é um experimento radical em música autoral. Sim. O público que vai assistir os shows do Bife Simples vê a gente compondo músicas na hora. Sim. Compondo música pop com estrofe, refrão, na hora. Tudo é inventado na hora. Sim. Aí a gente faz um show lá, inventando 10, 15 músicas. Algumas músicas levam 20 minutos, 15 minutos. Algumas, três minutinhos saem completas, assim. Sim. Mas é um laboratório instantâneo de criação de músicas. Ali, aqui, traz aqui, por favor, rapidinho. Me entrega aqui. Nós temos, inclusive, o Mr. Ring. O Mr. Ring, não. O Mr. Studio. Mas nós vamos ser um pouco mais democráticos para ter também Miss Studio. Claro! Nós vamos, então, para o intervalo comercial e a gente volta com esse papo sensacional daqui a pouquinho aqui no Boa Noite, Elias Neto. Até daqui a pouquinho. Sabia que nessa época do ano a chuva diminui? Tanto que eu tenho aqui uma mensagem. Olha, e eu vou acreditar. Oi, boa noite. Elias Neto, tudo bem com você? Meu conterrâneo, amo você e o seu programa é muito bom. Você é lindo. Muito obrigado, muito obrigado. Charmoso e muito competente. Olha só que maravilha. Quem está dizendo é a Carolina Senábio, do bairro São Mateus, em Vazia Grande. Carolina, muito obrigado pelo elogio, que eu estou acreditando, tá? Um grande abraço. Olha só, disseram que eu sou charmoso, hein? Carolina, é muito mais charmoso pessoalmente, hein? Te prometo isso. A Solange que me desculpe. Muito bom. E existe bife composto? O que eu vou fazer agora, até o final do ano, eu estou com uma banda agora lançando minha carreira solo mesmo, Carlinhos Carneiro. Todos esses projetos aí que a gente falou, eles foram... Sempre com outros nomes. Bife Simples, Império da Lamb, Deobaldi, Coração de Búfalo. Sempre com outros nomes. Eu nunca me senti tão à vontade para colocar meu próprio nome num projeto. E aí agora eu estou com o Carlinhos Carneiro na estrada. E o Carlinhos Carneiro, eu quero incluir as músicas de todos os meus projetos dentro do repertório. E agora eu vou fazer o Bife A Parmigiana. A Parmigiana. Que vai ser as músicas do Bife Simples sendo tocadas por uma banda, que dessa vez não vai ser improvisado. Vai ser com arranjos bem executados e tudo mais. Como é que surgem esses nomes? Não sei da onde. O Bife Simples, eu me lembro exatamente da epifania. Eu estava sentado num restaurante em Porto Alegre e eu olhei num cardápio. O Bife Simples. E eu pensei, e o Bife Simples é aquele bife que só vem o bife, né? Sim. Tu compra o bife e vem só o bife. O bife pronto. E aí eu olhei assim, o Bife Simples, tem uma coisa aí, porque é quando o cara vai fazer um projeto solo, poderia ser, quando significa ser só o cara ali, poderia ser só o Bife Simples. E aí eu pensei como sendo a síntese da ideia por si só, a criação da música, ser o Bife Simples, ser o magma da ideia. Perfeito. Magma da ideia foi outra boa, hein? Anota aí, pessoal. Magma, magma. Magma da ideia. Magma da ideia. O que quer dizer? Magma. A lava. A lava da criação. Olha! Está saindo uma música aqui, hein? Está saindo uma música. O magma da ideia. A lava da criação. Exatamente. Perfeitamente. Gostei. Estou gostando da ideia. Alô, Chico Mendes. Amigo Chico Mendes, da banda Pedra Letícia, que vai participar junto comigo do show dos imitáveis de 15 anos, nessa quinta-feira, lá no Teatro Zumira Canavarros. Alô, Chico Mendes. Tome nota desses versos. Magma da ideia. A lava da criação. Vamos criar uma música em cima disso. Ele está assistindo a gente na TV agora. Estarei lá. Tu vai estar lá? Claro. Evidentemente, na primeira fila. Então, tá. Os imitáveis do Denis, o nosso produtor aqui, né? Exatamente. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Me conta um pouco sobre as serenatas lá durante a pandemia. Como é que foi esse trabalho aí? Pois é. O período da pandemia foi muito difícil, né? Como eu estava dizendo antes. para o pessoal que vive da música, assim, né? Como a gente. E uma das formas que a gente encontrou para quebrar com isso e, de alguma forma, levar alegria para as pessoas que estavam carentes também de ver música ao vivo foi fazer serenatas. Eu tenho um grupo, um trio de música de um formato bem despojado, que é só com violões e voz, que é o Só Amor. Que a gente toca música só de amor. Todas as músicas falam de amor. Pode até falar de falta de amor, mas músicas que falam de amor. Desde o Eu Não Sou Cachorro, não, até o Raindrops, que Falling On My Head, vários tipos de músicas em vários ritmos. E aí o Só Amor é composto por mim, pelo meu produtor, que é o Chico Bretanha, que é meu melhor amigo, que é o cara do dinheiro também da minha vida. Quando eu preciso de dinheiro, é com ele que eu pego. Isso é bom. E o outro cara é o Flu, que é o ex-baixista do Defala, que estava na época da pandemia morando no apartamento da minha mãe, com a minha mãe. Então, durante a pandemia, a gente formou esse trio que já era, que a gente já tocava junto, também foi o nosso grupo de apoio, onde as pessoas que a gente podia se encontrar, porque daí não ia estar quebrando com o protocolo de afastamento social e tudo mais. Essas três pessoas, eu continuei me encontrando seguido durante a pandemia. E aí nós três nos encontrávamos, o público contratava a gente, a gente ia fazer uma serenata na frente da casa das pessoas. E foi muito legal, foi uma experiência muito boa. A gente atravessou toda Porto Alegre, parava lá na frente da casa das pessoas, o pessoal chorava, se emocionava, a gente tocava músicas de amor, participamos de pedidos de casamento. Infelizmente, não teve ninguém que nos chamou para acabar um romance. Teria sido ótimo para o currículo, mas a gente não teve essa oportunidade. Quando eu trabalhava em rádio, eu me lembro que uma pessoa, uma moça, ofereceu para o seu ex, vá para o inferno com o seu amor. Vá. Eu não vou pedir, não vou anunciar o qual seria, mas você tem algum clipe para a gente aí, para a gente rodar e acompanhar? Pode ser? Jorge Moreno, do Traje em Rigor, participando com a gente. Roger Moreno, do Traje em Rigor, ele tocou a nossa música mais conhecida, que é Melissa, da Bideu Balde. praticamente todos conheceram, inclusive o Roger, Melissa. Melissa, do Traje em Rigor, do Traje em Rigor, do Traje em Rigor, do Traje em Rigor. E a minha voz de lajeira Eu te escrevo em uma casa Cheia de prazos de impacto E se precisar de alguma coisa Pode pedir que eu faça Se tu quiser que eu te leve Eu aprendo a dirigir Se tu quiser que eu te leve Eu aprendo a dirigir Fazia tempo que eu não ouvia Essa versão com o Roger É engraçado, ele canta tudo errado Ele canta tudo errado Mas aí você disse Se tu quiser que eu te leve Eu aprendo a dirigir Mas aí não aprendeu Ela não quis Ela não quis Ela não quis que eu levasse E eu continuei sem dirigir A música conta algumas realidades Geralmente eu sou um compositor Que me abro ao público E me mostro minhas intimidades Mas com todo respeito Na medida do possível Na medida do possível Mas ele canta tudo É tudo errado mesmo? Não, mas uma boa parte Do que ele canta Ele está errando Não na letra Na melodia Ele não conhecia muito bem Tão bem assim a música A gente não ensaiou tanto Mas foi uma experiência maravilhosa Participar desse acústico Foi um dos últimos acústicos MTV Da fase áurea Do acústico MTV E foi uma inovação Dentro do formato Que eles estavam fazendo Chamaram quatro bandas Reunidas por uma questão Geográfica Que eram do Rio Grande do Sul Aí tinha Abdel Balde Cachorro Grande Ultraman E Vander Wildner E nós quatro tocando E foi uma aposta Muito interessante Foi uma coisa louca A gente estar participando De uma aposta Dentro de um formato Que era tão lucrativo Na época Pouco antes disso Da MTV Da Sony Que era a empresa Que fazia isso Eles tinham feito O acústico do Capital Inicial Que tinha ganhado milhões Eles tinham feito O acústico do Titãs Que tinha ganhado milhões O acústico da Cássia Heller São grandes obras Do audiovisual brasileiro Tanto na televisão Quanto na discografia Na história da música brasileira São grandes obras E aí a gente participar De alguma coisa com esse peso Era enorme E foi uma aventura maravilhosa Esse trabalho lembra um grupo Que é diferente O trabalho Mas lembra um grupo Que eu curti muito Já há algum tempo Que é o grupo Karnak Claro Sou muito fã É Lógico André Abujan André Abujan Exatamente Ah isso aí Sou muito fã Do Karnak Não existe mais O Karnak Existe sim Eles estão fazendo agora A turnê De 30 anos Do primeiro disco deles Sim Que é maravilhoso E se eu não me engano É uma turnê Ou estão fazendo Alguns shows comemorativos Mas é um É uma banda Incrível E o André Abujan É uma cabeça Privilegiada Da música brasileira Você estuda muito Para escrever As suas letras Realizar os seus eventos Ou acontece Como que ocorre Esse processo Acontece Mas tudo que acontece Que sai através de mim É porque eu acumulei Milhões de informações Porque eu estudei Sim Tudo que me inspira Quando eu sento Para ver uma série boba De super herói Na TV Eu acredito Que eu estou estudando Eu acredito Que eu estou acumulando ali Referências E informações E eu Quando eu for tomar banho No Rio Mutuca Eu acredito Que eu estou acumulando ali Uma experiência Que pode De alguma forma Ser transformada Em uma obra artística Através De mim Então eu acho Que tudo é importante Todo acúmulo De informação De ser perspicaz No olhar É importante E é estudo Não é tão A esmo Mas eu sou muito aleatório Eu gosto bastante Da aleatoriedade Mas eu acho Que isso ocorre Porque você tem Um acúmulo De informações Tem uma informação Continuada De muito tempo Esse aleatório Não é tão aleatório É, e o meu gosto As minhas influências São dessa forma Também Elas não são Rebuscadas Virtuosas E são sempre Cheias de camadas De referências Então eu gosto Eu venho Dali A época que me formou O meu gosto Artístico É os anos 90 Onde isso era Uma característica Bastante clássica Se a gente vê No cinema Tinha o Quentin Tarantino Entupindo de referências Os seus filmes Na música Tinha os Beast Boys Que pra mim É um grupo de rap Mas que pra mim É como se fossem Os Beatles Da minha geração Porque foram É um grupo de rap Que me ensinou A conhecer O Jorge Bem No Brasil Que me ensinou A conhecer Música tibetana Que me ensinou A conhecer Hardcore Nova Yorkino Dos anos 70 Sabe O cara Vai atrás De referências Através Das coisas Que a gente gosta Então E quando eu vejo Isso nas pessoas Que eu gosto Nos meus ídolos Eu também quero Procurei Emular isso daí Dentro do que eu faço O Rio Grande do Sul Tem isso Como uma característica Do seu fazer artístico Eu não chego do nada Me colocando Dessa forma Antes de mim Tinha um cara Muito importante Chamado Júpiter Maçã O Flávio Basso O cara que foi De bandas como TNT E os Cascaveletes E quando ele lançou Sua carreira solo Chamada Júpiter Maçã Ele abriu Um espectro De possibilidades Dentro da sua obra Através de Colocando muita coisa De psicodelia De música Dos anos 60 E de arte Do cinema francês Dos anos 50 Ele sempre fez isso Muito claro Nos deixa claro Ver que ele é um cara Cheio de referências Tem uma história De uma banda punk Dos anos 80 Ataualpa e os punks Ataualpa e os punks É Eu tive a honra De ser convidado Para participar Dessa banda de novo A gente lançou um disco Com Ataualpa e os punks Uma banda dos anos 80 Do primórdio Do punk No Rio Grande do Sul Que era formada Pelo grande produtor Carlos Eduardo Miranda O Gordo Miranda Que era apresentador Daquele programa Ídolos Sabe? E que produziu Discos de muita gente Da música pop Nacional Aí Da Gabi Amarantos Ao Skank Raimundos Mundo Livre S.A. E muita gente O Miranda É uma figura Importantíssima Para a história Da música pop Brasileira Atual E ele era vocalista Dessa banda E era considerada A pior banda Do rock gaúcho De todos os tempos Eles tinham um disco Deles que diziam Que só tinha vendido Sete cópias Eu tinha uma Dessa sete E aí eu tive O convite De participar também Dessa banda Ataualpa e os punks São muitas coisas Que o cara vai fazendo Nesse caminho de loucuras Exatamente Olha, muito obrigado Por sua participação Estaremos juntos Na quinta-feira Foi um prazer Tê-lo aqui Seu papo é muito legal Muito produtivo Eu que te agradeço Muito obrigado Prazer em conhecê-lo Quinta-feira Espero todo mundo Lá no Teatro Zulmira Carnavarros Que é a entrada franca 15 anos de imitáveis Exatamente E a gente fica por aqui Com Boa Noite Elias Neto A gente se vê amanhã Novamente A partir das 18 horas Aqui na TV Cidade Verde Abraço E a gente se vê amanhã 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 E a gente se vê amanhã